Minha empresa, bem pequenininha, muitos diziam que eu fechava ela em seis meses, que eu não ia ter condições de erguer ela, porque era um negócio com muito dinheiro. E aí o que foi que aconteceu? Hoje, essa empresa vem crescendo, e com muito trabalho, com muita dedicação. Eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Por exemplo, se eu sou um empresário, eu quero ser um bom empresário. Se eu sou um vereador, eu quero ser um bom vereador. Se eu sou um cidadão, eu quero ser um bom cidadão. Então, assim, eu gosto de fazer bem feito. Tudo que eu coloco na cabeça, eu quero construir. E, assim, eu fiquei oito meses como secretário de governo do prefeito JHC, e eu fico muito feliz, por exemplo. Eu participei da redução diretamente da passagem de ônibus. Então, hoje, Maceió é a capital com a passagem mais barata do Brasil. E eu participei disso. Eu participei diretamente do passe livre. Que, quando eu era estudante, eu já defendia isso. E eu, como secretário de governo, eu fui um grande idealista. Porque isso foi a obra que nós fizemos juntos. E, assim, eu me lembro do dia que eu falei para o prefeito sobre o passe livre. Eu disse, prefeito, eu levei bala de borracha para poder defender isso aí nos meus movimentos estudantis. E a gente vai conseguir o passe livre aí sem nenhum conflito com nenhum estudante. E isso, para mim, foi muito, muito importante. E a ideia foi dada. O prefeito me deu toda a sustentação para eu poder conduzir. E Maceió tem um passe livre. Então, assim, são coisas assim que, lá na frente, eu lutei. E eu consegui agora como político. Eu me lembro daquelas tartarugazinhas, que é o olho de gato, os tachões da Fernandes Lima. Que muita gente se acidentou com aquilo lá. O toqueiro só vivia caindo. Que o prefeito inventou. Ele inventou de colocar. E eu fiz vários vídeos reclamando, denunciando aquilo. A gente arrancou no segundo mês do prefeito J.H.C. Eu estava lá na Fernandes Lima com ele, arrancando aqueles tachões. E, assim, gente, hoje nós lançamos o Wi-Fi grátis nas grotas. Esse projeto é muito top. Pô, o cara, às vezes, não tem como procurar um emprego na internet porque não tem o Wi-Fi. Porque não tem uma internet gratuita, porque está liso. E agora o cara vai ter. Vai estar lá na grota, desempregado. Vai poder pegar o celular aqui com a internet e vai procurar emprego aqui. Muito carteiro nem na grota entra para entregar o talão da água. Exatamente. E muitos dele puxam pela internet e tudo mais. Aí você pega um estudante. Um estudante. Que, por estudar, todo mundo tem que ter o direito de estudar. E você, com a internet, você tem o direito de fazer as suas pesquisas. O mundo inteiro, com a internet, você tem como alcançar tudo. Lembrando que... Ainda tem gente que diz que esse projeto não é interessante. É muito interessante. Pô, a internet, você... Isso é uma coisa assim que hoje você sem internet, você não é nada. Quem falar essas coisas que não é interessante é porque tem sua internetzinha em casa. É porque é gente que nunca fez nada. Rapaz, eu fico assim na H-Social. Você hoje, para poder tirar uma carteira de motorista, é R$ 2.000. Aí a prefeitura vem com a CNA H-Social dizendo, ó, eu vou te dar o direito de amanhã ser um motorista. É uma oportunidade. É uma oportunidade a CNA H-Social. A CNA H-Social já foi... Tocando em todo vapor, já tem gente aí fazendo, já tem gente tirando as carteiras, em todo vapor. Rapaz, eu digo assim, não é porque eu sou aliado e sou amigo pessoal do prefeito, não. Mas Maceió vem avançando muito. E a forma do prefeito JHC inovadora, de transformar a cidade, de fazer uma forma diferente, saindo daquela preguiça, né? O negócio estava muito lento, era muito preguiçoso. Muito velho. A turma parece que não tinha vontade de fazer o bem das pessoas. Rapaz, eu até, como um secretário de governo, com muito orgulho, eu não sei se vocês passaram esses dias na beira da lagoa. Passei. Eu não passei, mas eu vi que fizeram um... Cara, tem um corredor de blocos de apartamento, onde vão morar lá quase duas mil pessoas. As duas mil famílias, mil setecentos e setenta e sete apartamentos sendo construídos, pegando aqueles moradores que moravam no Soruru do Capote e dando dignidade. Quando a gente assumiu a prefeitura, não tinha um...